Mas, amor, olha, fala-te aqui a voz da experiência. O melhor, meu amigo, é arranjar-te assim uma nova o quanto antes. E eu é que sou noiva, não é? Não até te contava uma história. Em braile. Fátima, não estou assim com tanta pressa. Eu também não estou com vontade assim de me divorciar. Não estou com essas ideias, por isso é melhor não ficar assim com falsas expectativas. Oh, peraí. Sobre a minha pessoa. Eu não estava a pensar nisso, mas ok, obrigado pela dica. Olha ela, estou posto à horta. Bom dia. Pois, Fátima, é para veres como ainda te consigo surpreender. Chego bem-se a de onde há coisas. Podes deixar aí que eu depois levo. Não é preciso, mas sou eu que levo as coisas ao bar. Oi, deve estar lá alguém muito especial à espera desse... É, vá, até logo, menino. Deve estar um gato, um miau. Fogo, tu já viste como as pessoas mudam, pão? Não dizem que a presa só faz malandros? Esta sei o melhor que ao que entrou. Uma malandra. Bom dia. Bom dia, Ana. Vocês sabem alguma coisa do Mariano? Não, ele nem sequer chegou para tomar um bocadinho almoço. Ah, vocês não me digam que ele adormeceu? Não, ele nem sequer dormiu em casa. Eu acabei de vir do quarto dele e a cama estava feita. Então já manjei tudo, dona Lê. Ele deve estar a experimentar, assim que a sua olhada está a casa nova. Aqui, ali na próxima, sem móveis, é tudo aí. Tu deve estar a levantar o cascalho todo. Oh, oh, Fátima, não digas desesperados. Se o Mariano não tivesse dormido em casa para ficar com a Beatriz, tinha dito alguma coisa, estou mesmo preocupada. Pois, nem todos os santos têm merga ali, não é? A minha mãe vai matar, vai me matar e depois bata-me a minha patroa. Hoje é o dia do batizado, tu tias me ter acordado. Olha lá, seu Carlos, cheio de estilo, sim, senhora. Pede explicações à Fátima. Ela não me deixa vestir o fato de casamento? Dá azar, Carlos. Oh, 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 senhor Carlos. Repete-se. Posso? Sim. Digam lá se eu não tenho bom gosto. Sim. Este gajo até de tigreto fica bem. Ui. Vocês virem as cuecas que eu lhe dei no outro dia. Não. Se eu tenho parte da frente. Oh, Fátima, menos, menos. Menos.